Promover mudanças em tempos de instabilidade econômica pode ser um desafio para qualquer gestor. Entretanto, os participantes do curso de PPCPE da Especialização Técnica Abravidro, realizado nos dias 23 e 24 de agosto aqui na sede da entidade, tiveram coragem para dar um passo à frente e melhorar a operação nas empresas em que trabalham. Veja o depoimento de alguns deles. A expectativa de tudo aquilo que eu vi, estudei um pouco no site e do conteúdo que foi enviado para mim por e-mail, ultrapassou, além do que eu estava aguardando. Eu tinha uma expectativa de melhorar o meu procedimento, mas o curso superou todas as minhas expectativas. Eu aprendi coisas além do que eu sabia. A Glasvalho já é uma empresa que trabalha por indicadores de desempenho nas várias áreas do processo e hoje, de maneira especial, a gente conseguiu aprofundar ainda mais conhecimento e informação para a atuação na área de produção, na área de PCPE especificamente, que com certeza vai ajudar a alavancar os resultados da empresa, melhorando a performance, reduzindo perdas e gerando resultado, que é o mais interessante, com certeza. Dessa última vez eu falei, não, no próximo curso pode chamar a gente, que com certeza a gente vai. E aí já aproveitei e trouxe o meu gerente de produção também e meu gerente comercial, porque a gente entende que é importante estar todas as áreas interligadas, né? Quantas horas você vai precisar para matar o atraso? Ou quanto custa esse atraso? Isso não está bem do que eu não tenho, do que eu adoro. E o que você vai chegar na segunda-feira lá na empresa e já vai querer aplicar para ter resultado? Bom, nós somos distribuidores, né? Então, assim, temos um pouco do beneficiamento do vidro, que é a lapidação, e eu vou focar um pouco mais nesse setor. A primeira coisa é a eliminação das perdas, a redução do desperdício. Eu penso que o conceito geral de gestão da produção para o setor vidreiro é um grande desafio hoje em dia. Então, esse curso, sem dúvida nenhuma, ele abre uma oportunidade para os empresários, para os gestores também das indústrias, em adquirirem esse conhecimento para melhorar o desempenho do negócio. Com certeza, o plano de ação que ele está passando agora aqui, então, todo esse checklist das coisas que a gente já tem implementado e do que precisa implementar, é a tarefa básica de segunda-feira de manhã. Olha, 90% do curso é algo que dá para se aplicar de imediato, né? Claro que tem umas partes que tem um pouco mais de aprofundamento, mas, por exemplo, as planilhas, a parte de corte, a parte de lapidação, todos esses detalhes que, às vezes, você pensa que é tão pouco, mas que no curso que você aprende a diferença que faz no dia a dia da produção da empresa. Quem faz isso, que não conta bem inicial para esse FAMBC, é o PPCT e o pessoal da fábrica mantém. Que nota você dá para o curso? Nota 10. É isso aí, indicaria para mais pessoas? Sim, sim, vou chegar com lista da empresa também, indicar para alguns dos colaboradores que nós temos lá. Dou 10. Nota 10, com certeza. 10 indicaria para outras pessoas? Sem dúvida nenhuma, já estou pensando aqui quem serão os próximos funcionários, colaboradores, na verdade, para que possam participar. E apesar de já conhecer o Claudio de outros treinamentos que ele já deu para a gente, o curso de corte, os molduras de corte, lapidação e têmpada, esse curso tem agregado bastante conhecimento para a gente também. Nota 10. O curso de outro mundo, ele passa de uma forma tão simples que você começa a enxergar com outros olhos, né? E que nota você dá para o curso? Ah, dou 10. Para quem quiser fazer, pode vir, que não vai se arrepender. Excelente curso. Para saber mais sobre os módulos da Especialização Técnica Abra-Vidro, entre em contato com a área de atendimento da entidade, pelo 11 3873 9908.